A Brigadeira de Milson, aí galera, Brigadeira de Milson, aí muda, mas não deixa de fazer o que ele mais gosta, piar e cantar, e não é negócio de H não, viu meu irmão, e é de noite, meu filho, não é negócio de H não, amém o bicho, mano, que doido, quem é esse, quem é esse professor, a gente mostra aqui no Caldeirão, e ainda o desafio milionário continua, a senhora já está com 10 mil reais, e está aqui ó, 8 perguntas da pergunta do milhão, amanhã, 4 minutos, será que está zangado, é um bicho?